E na área rural de Manhuassu, o corpo de um homem foi encontrado nesta segunda-feira. Parentes estavam à procura dele desde o último fim de semana. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com outros detalhes desse caso. Miguel. Saulo, Valdeci Soares de Arruda e a moto dele foram encontrados em um córrego na localidade conhecida como Monte Alverne, que é a zona rural de Manhuassu. Portanto, acredita-se que ele tenha morrido por causa de um acidente. Os militares do corpo de bombeiros foram acionados para dar apoio a esta ocorrência, porque o local onde o corpo estava é de difícil acesso. A polícia civil esteve no local também, realizando as ações periciais. E após todos os procedimentos, o corpo de Valdeci foi encaminhado para o IML da cidade. Como já foi adiantado também, desde domingo, o homem era procurado pelos parentes, que chegaram a registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Portanto, como eu disse no início, um acidente pode ter causado a morte deste homem. Mas, claro, isso está sendo apurado pelas autoridades competentes. Saulo Bernardo.